Olá, boa tarde. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais divulgaram hoje uma carta à nação brasileira. Nesse documento, eles afirmam que as urnas são confiáveis e que o sistema não fica conectado à internet, ou seja, não corre o risco de ser invadido por hackers. Ainda falando de eleição, mais servidores e voluntários vão ser convocados para trabalhar durante o segundo turno, que é no próximo domingo, dia 28 de outubro. O objetivo é evitar problemas com filas longas, erros ou produção de fake news durante a votação. No primeiro turno, problemas na biometria causaram filas enormes, como no Rio de Janeiro. E para terminar, uma notícia de Enem. Mais de 2 milhões de candidatos já sabem o local onde vão fazer a prova nesse ano. Essa informação está disponível desde a manhã de hoje. Se você ainda não conferiu seu local de prova, é só entrar no portal e digitar o seu CPF e a sua senha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho